Salve, galera! Tamo na Bahia, e falar de Bahia e não falar de muqueca é... Não dá, não existe. Eu até sei fazer muqueca, mas muqueca tem que ser feita por baiana. Eu conheci várias versões de muqueca, mas hoje eu quero apresentar uma muito especial. Aqui, ó, Celinha, que trabalha aqui com a gente, que dá a maior força, que me ensina muito de cozinha baiana, baiana retada de Itabuna. Tem uma filha linda, Tatiana, que trabalha no Tamar. Beijo pro pessoal do Tamar, beijo pra Tati, beijo pro Gui Marcovaldi e pra Neca. E vamos ver como é que essa baiana faz uma muqueca de verdade. Me conte, eu vou fazendo e você vai me ensinando. Vou contar a história rápida. Uma vez num São João, aqui na Bahia, ano passado, né? Ou era um retrasado? Foi, ano passado. Ano passado. Cozinha super bem e eu pedi pra ela me ensinar a fazer um... Um vatapá. Um vatapá. Tomei cada bronca. Só faltou falar que eu não sabia cozinhar, né? Vamos ver se eu passo no teste hoje. Como é que a gente começa, Celinha? Primeiro, machuca o alho. Machuca o alho. Então nós temos já os dentinhos de alho aqui. E como é que eu machuco o alho? Na panela aqui. Direito na panela? É. Funcionou assim? Uhum. A gente improvisa, a gente improvisa também. Bem machucadinho. Mais que isso, tá bom ou não? Tem que ser bem machucadinho. Eita, porra. Não era mais fácil eu picar, não? Fazer do jeito que a chefa mandou. Mandou machucar e eu vou machucar aqui. Na verdade, tem uma coisa que é super legal falar, que é esse ato de pegar e você... Aqui, ela pegou machucador pra mim, mas é muito chique essas aí. Quando a gente faz esse processo aqui, muitas vezes em algumas cozinhas, cozinha espanhola, na cozinha mexicana, a gente tem aquele mini pilão, né? Na cozinha italiana e na cozinha baiana também. A vantagem é que quando você machuca, assim, oxida menos o ingrediente. Então, muitos processos. Por exemplo, o pesto italiano, você faz no morteiro, no pilão. E aí, aqui na cozinha baiana, eu acabei de descobrir que uma moqueca que uma baiana faz é de alho machucado na panela. Tá bom assim ou mais, patroa? Tá bom assim. Ela não gostou. Tá bom assim, não é que tá bom. Já entendi que ela aqui é bem machucadinha, então bora fazer. Ela tá tímida, se fala que é uma coisa, mas agora tá na frente da câmera lá. Serinha, me fala uma coisa. Quanto tempo você tá aqui em Busca Vida, em Lauro de Freitas? Em Busca Vida, eu vim pra aqui e a Maísa tinha seis anos. A Maísa é tua filha mais nova. A Maísa é a caçula. A caçula, e ela tá com? Tá com onze anos. Tá com onze, então faz cinco anos que você tá aqui por Busca Vida. Vim a Busca de Dona Otávia. Você já veio encontrar a minha mãe? Foi. Me conta uma coisa. E quando é que você saiu de Itabuna? Eu saí essa nascida. Recém-nascida? É, meus avós. Meus avós. Aí você veio pra onde? Pra Alagoinhas, um lugar que chama Entre Rios. Entre Rios. Fui criado com avô e avó. Aí eles faleceram, eu vim aqui morar com meu pai, que mora em Prado e Forte, ele é um vim de acarajé também. Ah, ele vim de acarajé? É, ele é baiano. Eita. E aí eu fiquei com ele e depois casei. Já foi dentro do filho? Acho gostoso fazer filho, mas muito filho. A minha filha Tatiana tem 24 anos. Tive ela com 18 anos. É? Foi. Aí tem ela, tem a... Maísa? Não, a primeira outra, a Thaís, que agora é mãe. Aí depois vem a Maísa. E você é avó já também, que eu sei. Eu sou uma avó, tenho uma menina, uma neta linda, maravilhosa. Que eu já conheço. Qual que é o nome da Tha Neto? Vitória Vitória. Isso aqui é bonito. Vamos voltar aqui para a nossa receita aqui. E agora que eu machuquei essa receita? Bota o peixe aí. Bota o peixe primeiro? Sim. Então bora botar o peixe. Esse aqui é um peixe. Eu tenho que pegar um cominho que tem ali, senhor. Um cominho? Então bora botar um cominho aqui. Esse peixe veio lá da Praia do Forte. Também. Do Projeto Tamar. Lá do Projeto Tamar. Estou sabendo. Eu tenho a felicidade, a alegria, a honra de ser muito amigo do Gui Marcovaldi, o idealizador e da Neca. Que são os idealizadores do Projeto Tamar. Obrigado ao Projeto Tamar. Obrigado a Tati. Obrigado a Neca. Obrigado ao Gui. Obrigado a todo o time do Tamar. O Tamar é incrível. A Bahia é sensacional. Celinha é grande cozinheira. Agora me continua me ensinando aqui. Você parou de me ensinar por quê. Sim. Aí agora bota os temperos. Qual que é os temperos? Primeiro tomate. Primeiro tomate. Por cima. Por cima. Por redor. Faz ou errado? Para você ver se ela não dá bronca. Coisa linda. Cebola. Cebola. Está boa, chefe? Está boa. Olha, passei no teste. Agora pimentão. Pimentão de duas cores, né? É. Vamos botar primeiro o vermelho para fazer mais... A cara mais bonita. E o verde? O tempero verde por cima. Já põe? É, pode ir. Quer dizer que seu pai também faz... Então você cozinha desde criança. Minha avó me ensinou muitas coisas. Rapaz. Cozinha bem, viu? Eu morava no interior, dentro de roça. Dentro de roça. O que você mais gosta de comer, Cebola? Rapaz, eu gosto muito de frango. De frango? Eu gosto de carne do sertão, você sabe disso. É carne do sertão, assada no fogo de lenha. É bom demais, não é não? É. Agora põe o leite do coco. Esse leite do coco você abriu aquelas garrafinhas que você comprou no supermercado? Não, aí é um coco do sítio. Aí parte... Onde é que é o sítio? Aqui é o sítio do... Esse é chique demais. O sítio aqui do seu Alex. Agora que tem muito coco. Ele veio embora de São Paulo, tá aqui. É um cozinheiro muito famoso. Um chefe, chefe mestre. Agora põe o leite de coco. Agora põe o leite de coco. Quanto põe? Pode botar. Pode colocar. Pode colocar. Pode. Mais. Um pouquinho. Aí agora... Agora eu posso botar tudo? Pode botar tudo. Ah, isso não falou antes. E agora? Agora o dendê. O dendê. Você sabe que eu ponho o dendê. O dendê da Bahia. Dendê da Bahia é outra coisa. Dendê de pilão da minha amiga Solange Borges. Lá do... Da Agrovila do Pinhão Manso. Um dendê excepcional. Se você ama dendê, tem que conhecer. É um trabalho social, um trabalho de resgate cultural lindo dessas mulheres. Capitaneadas pelas chefes Solange Borges. E o dendê que elas fazem é sensacional. Um dia eu vou visitar ela. Eu quero filmar lá ela fazendo dendê pra dividir com vocês como é. Minha avó fazia muito isso, o dendê. Fazia o dendê no coisa. Como é que a tua avó fazia, me conta? No pilão. No pilão mesmo? Era. Cozinhava o dendê, colhia o dendê, cozinhava o dendê, aí toma o pilão. Depois tira o bagaço e depois? Aí bota lá pra cozinhar. Pra cozinhar. E agora, Baiana? E agora, vai pro fogo. Vai pro fogo? Então vamos pro fogo? Põe sal agora ou põe depois? Depois bota o sal. Vai experimentando. Outra coisa, cozinha sem tampar ou cozinha tampada? Tampado. Tampado. O que mais que você não falou pra aqui? Não. E os caras me xingam lá, viu? Não, o meu peixe e minha muqueca é isso que eu coloco. E agora me fala uma coisa. E o pirão, como é que a gente faz? Depois faz o leite do coco separado e faz um pirão. Aí vai tirando o caldo, um pouquinho do caldo da muqueca, botando no pirão e mexendo. O pirão, então, esse é o leite do coco com o quê? Com farinha da mandioca. Com farinha, senão eles não aprendem. Farinha da mandioca. Boa. Boa, é. Mistura os dois e vai aquecendo. Vai aquecendo, é. E aí vai colocando o caldinho da muqueca. Tem o caldinho da muqueca que tá no fogo cozinhando. E põe pimenta? Um molho, sim. Tem o molho da pimenta, que é muito maravilhoso aqui pra Bahia. Como é que ele chama? Pensar o baiano. O ardido. O ardido. E o lambão? E o meu lambão, é. Como é que é o lambão? O lambão é machuca a pimenta, bota tomate, cebola. Aí prepara na muqueca pra comer. Põe de lado, frio. É, põe de lado. É bom demais, bom demais. E ela faz uns de pimenta, negão. Judia da gente, de vez em quando, né, Zé Linha? Mas é bom demais. Vamos lá pro fogão. Fogo aceso, panela na mão, Zé Linha na frente do fogão. Bora. Agora, ação, igual na televisão, igual no cinema. Vamos lá, Zé Linha. Então põe no fogo. Põe aqui no fogo. Agora a gente tampa a panela. Tampa a panela. Se eu fizer errado, me dá bronca. É. E agora, o que tem que fazer? Agora deixa aí ferver, cozinhar. Quanto tempo? Uns 10 minutos. 10 minutos. Começou a ferver, espera um pouquinho e já vai, né? Espera um pouquinho e já tá pronto. Para um pouquinho e não cozinhar demais, mas também dá tempo dos sabores cozinharem bem. Cozinhar bem. Então o que nós vamos fazer agora, enquanto o negócio tá pronto aqui? Aí vai deixar cozinhar, aí a moqueta depois. Vai fazer algum pirão. Fazer um pirãozinho que é gostoso. É, um pirãozinho. Uma farofinha? É, pode ser, de dendê. Uma farofa de dendê. Como é que faz uma farofa de dendê? Bota... Farinha? Farinha, o dendê no fogo, para rechear. Aí depois bota a cebola, se quiser. E bota a farinha dentro e vai mexendo, igual a farinha. E sal, né? E sal. E sal, e sal, e sal. E sal, faz bem também. O que mais nós podemos fazer agora? Vamos contar mais uma receita para eles aí, para quem está assistindo nós, da isso. Você faz um pudim de leite. Pudim de leite, é. É, faz um pudim. Faz, o que mais você faz que é gostoso? Faz um cuscuz. É, cuscuz. De manhã cedo. Com leite de coco. Com leite de coco. E uma mocotózinha, uma feijoada. Aquele feijão que você me ensinou. Aquele feijão, aquela feijoada com mocotó dentro. Se você curte feijão, tem uma receita que eu fiz que eu chamo de feijão baiano. É. Que não é exatamente baiana, é do Nordeste do Brasil, é de um monte de lugar. Mas eu aprendi a fazer com essa fera aqui. Cozinha muito, fica de olho, daqui a pouco a buqueca está pronta, a gente volta para ver como é que ficou. Rapaz do céu, a buqueca está pronta. Dá uma olhada aqui, beleza. Eu ia, eu tinha pensado em pegar um prato e servir a buqueca, mas dá uma olhada. Vem aqui pertinho olhar isso aqui. Serinha, do que mais que você faz muqueca? Muqueca de camarão, muqueca de polvo. Muqueca de tudo? Tudo. E você faz muqueca de ovo? Muqueca de ovo é bom demais, não é não? É, muqueca de ovo. Uma delícia é a muqueca de ovo com mamão verde. Com mamão verde? Vou ter que chamar ela de novo. Só que você foi bem boazinha. Ah, Jesus. E fez umas 35 vezes para mim. Oh, Jesus. Serinha, brigadíssimo. De nada. É sempre uma aula cozinhar com essa mulher e ela está aqui sempre com esse sorriso, com essa simpatia guerreira, mãe. É um exemplo para muita gente. Dá trabalho para mim. Puxa a minha orelha, mas a gente ama a Celinha e fica super agradecido e contente de cozinhar com ela e aprender com ela. Obrigado, Celinha. Obrigado também. Obrigado, todo mundo. Obrigado, seu Alex. Agora você quer mais uma baiana famosa. Obrigado, Dona Otávia, que me agradeceu muito aqui, me apoiou muito. E obrigado para todos. E se você curtiu essa receita aqui, clica na notificação, se inscreve no canal, compartilha, faz tudo, mas não deixa de fazer a muqueca que a Celinha ensinou. E minhas filhas têm muito orgulho de mim por isso. Muito, muito bem. Aê! E aí E aí E aí Tchau, tchau.